Fala aí galera, aqui quem fala é o Chuba E hoje eu vim trazer uma playlist muito esperada por mim Que sou fã de música eletrônica E com certeza esperada por vocês também Valeu? Então acompanha aí que essa playlist tá foda, mano Vamos lá? Galera, antes de começar Eu quero que vocês entendam que o canal tá chegando a quase 10 mil inscritos Eu só tenho a agradecer a vocês Vai ter sorteio de 10 mil inscritos Então compartilha muito esse vídeo Compartilha muito o canal Curte aí a playlist E vamos que vamos E se tu não é inscrito no canal ainda Não se esquece de se inscrever aqui embaixo Então vamos começar com o Robin Schultz Vocês devem conhecer essa música Sugar A próxima música é um remix Que eu gosto bastante E provavelmente vocês vão curtir também Solta aí Ó, agora começa a ficar um pouquinho mais pesado Vamos de Dimitri Vegas e Like Mike Solta aí Galera, a próxima música é do Afrojack Que vai tá lá também na Tomorrow Porra, eu tenho que ir nessa Tomorrow, mano Solta aí o Afrojack Galera, essa próxima música é foda também Esse DJ vai tocar lá na Tomorrow No Diego Miranda Solta aí Tequila Eu não podia deixar de botar essa música Vocês devem conhecer Solta Base Base on base Base, base on base 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 Galera, vocês que acompanham o canal Sabem o quanto eu gosto desse DJ Que é o Alok, eu não podia deixar de colocar aqui Porque ele vai tocar no Tomorrow E vai tocar essa música com certeza Eu não podia deixar de botar esse DJ Que é um dos meus favoritos de Minimal Solta o chapeleiro, porra Vou fazer chover em cima deles As profundezas chamam Então essa foi a playlist de hoje galera Espero que vocês tenham curtido demais Tanto quanto eu curti Tanto quanto eu gosto de música eletrônica E tanto quanto eu Quero ir na Tomorrowland Brasil 2016 Podpac é nóis Valeu Valeu Aaaaaaah